E aí gente linda deste canal, como vocês estão? Mais um vídeo de look hoje, na verdade, eu vim mostrar pra vocês as minhas compras dessa marca aqui ó, Lovito. Eu não conhecia, conheci eles porque eles tem uma loja na Shopee, assim, não sei como que eu posso dizer, as roupas são muito baratas, gente. Eu falei com vocês lá no Instagram, quem não me segue, faça o favor de me ajudar, me seguindo lá. E aí vocês me ajudaram votando em quais peças eu poderia pegar, eu peguei várias, eu tava muito ansiosa por uma, que eu vou mostrar pra vocês. Que eu acho que vai vir num próximo pacote. Poxa, queria tanto essa roupa. Ó gente, que lindinha essa blusinha, inclusive vocês que ajudaram a votar. Ó, essa blusa aqui custou 46, gente, é um cardigan, 46 reais, ele tá na promoção. Vem num saquinho assim, que a gente pode continuar usando, eu amo esses saquinhos assim, ziplock. E quando a gente vai viajar, fazer qualquer coisa, ou até armazenar outras peças, você pode usar, eles são muito bons. Gente, eu vou começar usando, mostrando uma das minhas preferidas, que eu já usei, ela já foi lavada. E vocês amaram. A Narda até falou que parece ursinhos cariosos, não parece? Eu tava tentando lembrar o que é. E ela é tipo de tricôzinho. Gente, eu achei a coisa mais linda. O tamanho que eu peguei, ó, foi 34. Ele é como se fosse um P. Depende muito de como você quer que ele fique. Eu achei que ele ficou bem certinho em mim, tipo mais larguinho, sabe? Pra usar como se fosse um... não é colete, mas ele tem esse formatinho de colete. Antes de colocar ele, eu vou aproveitar que eu tô com essa moda meio praiana, biquíni. E vou colocar um que dividiu opiniões de vocês, que é esse aqui. Vocês vão entender o que eu vou colocar. Olha que lindo! Ai, é uma camisa! Amei mais ainda! Eu tava achando que isso aqui, gente, era um kimono. Nossa, parecia muito um kimono. Se você olha aí a foto no site que a menina tá usando, parece um kimono. Você pode usar como um kimono por conta do material. Nossa, que lindo! Mas você pode usar como uma camisa. Deixa eu botar aqui. Nossa, gente, eu amei! Não é uma vibe praiana? Você bota um biquíni... Deixa eu tirar aqui, ó. Aí vocês conseguem ver melhor. Ó, você pode prender ela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tem os botões, ó. Eu amei esse estilo grandão. Nossa, sabe aquelas senhoras que fumam 10 maços de cigarro por dia? Que anda com umas calças largas, fuma muito e usa umas bolsonas largas assim? Sim. Não parece? Não parece? Não. Não? É por conta da calça larga. Não por conta da blusa. Mas eu amei ela pra você usar na praia, gente. Pra você botar... Sabe quando você quer colocar só uma camisona assim? Ela é muito levinha e dá pra você prender aqui também, ó. Tá vendo? Tem um botão aqui. Eu amei. Ela é meio praeira, né? É, ela é bem levinha assim. Tô num negócio mais verãozão. Adorei. Deixa eu fechar ela pra ver se rola. Usar ela fechada. Pô, olha só. Até coloquei um jeans aqui pra valorizar, melhorar o look que tava muito senhora cigarrenta. Eu amei a gola. Gente, eu amo esse estilo de gola. Eu gostei muito assim. Não é o estilo de blusa que eu usaria pra, sei lá, um jantar. Que ela tá uma pegada muito... Aquele cara, o falcão, sabe? Ou não, não sei. Eu gostei. Eu gostei muito. Não, tá estiloso assim, pô. Eu gostei. Meu, eu amei essa gola. Super valorizou o estilo da blusa. Ela é mais larguinha aqui. Esse tecido é muito gostoso, gente. Tá muito calor e eu não tô sentindo calor. E aí você pode usar também desse jeito, ó. Pera aí. Gente, o tecido mole dá pra você fazer várias coisas com ela. Eu amei. Só que, ó, vou dar uma dica pra vocês. Esse tecidinho aqui, que eu não sei o nome, ele é muito sensível. Então, você só toma cuidado pra você não desfiar a blusa, porque é um tecido bem sensível. Mas, assim, é exatamente o que eu esperava no site. Eu esperava esse tecido. E é exatamente isso. Eu gostei muito. Vou dar nota 10. Pronto, gente, ó. Segunda peça que eu mostrei pra vocês no começo. Olha que linda. Uma dica. Não lavem essas peças em água quente, que foi o que eu fiz. Ela deu uma leve encolhida, que ela é um tricô. Você tem que lavar, geralmente, na mão ou com água gelada. Eu ainda botei ela naquele saquinho, só que eu botei água quente, assim. Eu fui burra, né? Mas ela encolheu muito pouco, viu? Eu achei. Gostei. Nota o quê? Parece um pirulito, né? Sim, eu gosto pra gravar, que eu achei fofinha, assim, coloridinha, com jeans. Até com essa calça ficou legal, ó. Aquela é uma calça wide leg. Deixa eu mostrar aqui. Agora, vocês estão vendo que a gente tá chique com o microfone próprio pra esse tipo de vídeo. E uma segunda câmera, que aí vocês conseguem ver o corpo inteiro e detalhes nessa primeira. Ah, eu amei demais. É muito ursinhos carinhosos. Eu vou dar nota 10 pra ela, porque é exatamente o que eu tava achando que era. E você, Bob? Que grande nota você dá? Dou nota 9,5. Por que não 10? Só pra mudar um pouco. Tá bom, então. Próxima peça. Ah, gente. Temos cupom de desconto de 22%. As peças já são super baratas. Já tem um preço bem acessível. E ainda com 22%, eu vou deixar aqui na tela e na descrição também. Inclusive o link de tudo, tá? Então quem quiser comprar, usem o cupom e espalhem também. Bom, uma pausa rapidinho pra explicar pra vocês como aplicar o cupom de desconto da Lovito. Primeiro você vai colocar as peças que você quer levar no carrinho. Seleciona as peças pra aplicar o cupom de desconto. Todas que você quer comprar, tá? Aí você vai clicar aqui, ó. Adicionar código de cupom da loja. E aqui embaixo você vai colocar o cupom, que é LOVGABZ. E aqui do lado, clica em aplicar. Ó. Aí agora, cupom aplicado com sucesso. O valor de desconto, ó. R$23 aplicado nas duas peças e depois é só finalizar a compra. Olha só essa peça que fofa. Ela é uma blusinha daquelas... Eu esqueci o nome. Ah, ombro a ombro, cheia de elastiquinho na cintura também. E ó, ainda tem uma etiquetinha aqui com o Lovito. Eu achei a qualidade das etiquetas mais caprichadas, assim. Comparando com outras peças que a gente já comprou lá do exterior, né? E ainda, ó, vem com uma etiquetinha deles mesmo. Você arranca assim. Então tem... Nossa, tem umas etiquetas que você vai arrancar com a mão. Porque eu nunca tenho tesoura, né? Na hora de tirar. Parece que vai arrancar o seu dedo. Essa daqui, ela, tipo, encaixa, ó. Bonitinho. Nossa, super caprichado. Modernidade, né? Agora vamos provar a cor que eu amo. Povo, olha só. Eu amei. Gente, sabe por que eu amei tanto? Porque é muito leve. Essas blusas que são de... Uns tecidos mais assim, fofinhos. Não é fofinho. Esse modelo fofinho. E que tem elástico. Elas precisam ser leves pra você não ficar incomodada. Eu tenho uma ou outra bem parecida. Ela tem até um pouco mais de furufuru. E, cara, ela é muito pesada. Ela incomoda. É uma blusa que eu só consigo usar pra gravar e tirar. Tipo, pra sair, sem chance. Essa daqui, até hoje, num dia de calor, 30 graus, sairia super confortável. Você pode usar ela aqui assim. Que também fica legal. Ai, eu amei. Ela é muito fofa. Mas eu gosto muito mais assim. Fica mais chique e tal. Aí o legal é que o elástico daqui de cima e o elástico daqui, eles são diferentes. Assim. Esse daqui aperta menos. E esse aqui um pouco mais pra ficar mais certinho aqui. Que nota você dá como um todo? Você gostou como vestiu tudo? Gostei. Combina com você. Nota 10, mano. Eu vou dar nota 10 pra essa blusa. É boa, né? Aham. Ela lembra roupas que você usa. É. E claro, né? Eu que escolhi. A folga aqui da produção. Isso daqui é ajudante de produção. Toda vez que a gente vem gravar, é 100% das vezes. A Lola tá no estúdio. Ó, gente. Gente, peguei outra roupa que eu acho que é bem do estilo. Vamos ver se eu vou gostar. Eu tenho umas blusinhas assim, de tulinho. Eu achei que ela era mais de, tipo lurex. Mas não tem como ser lurex. Lurex ele brilha, né? Eu achei que ela ia ser um pouco mais elástica. Ela é um tule. Nossa. Eu fiquei bem na dúvida se eu pegava. Mas eu falei, ah, vou pegar. Eu achei bonita. E ela tem vários tamanhos de estrelinha. O que eu gostei é a golinha, gente. Dessas blusinhas assim, eu gosto que elas têm uma gola mais alta. Bem carnavalesca, né? Ai, gente, eu gostei. Eu não usaria pra sair, porque ela tá aqui, estilo aquelas meias. Meia calça de fio 20, fio 10, sabe? Que fica bem transparente. Mas peraí, vou fazer um negócio. Gente, ela é gostosa, porque o vento passa assim, ó. Nesse calor, né? Pô, tomar um ventão, né? É pra sair de noite. Ah, eu gostei. Pra ir pra praia de noite, assim. É que hoje em dia, eu não sei se eu teria coragem de sair assim. Ou teria, eu gostei desse biquinão aqui. O que você achou? Você gostou? Vamos mostrar aqui. Gostei, é diferente. Nunca vi você usando coisas assim, né? Nossa, mas eu tenho um negócio assim de brilho. Não, todo transparente assim, nunca vi. É, ele é mais transparente do que eu imaginei. Ah, mas é legal. É, é diferente. É uma sobreposição. Assim, vou falar pra vocês que, nossa, não amei. Por conta do tecido ser um tule. Mas ela é bonita. Eu gostei das estrelinhas grandes e pequenas. Eu vou dar nota 7 pra essa blusa, e você? Dou nota 8. Nossa. Mais que eu. Gente, a próxima é ainda naquela tentativa daquelas blusinhas que tem recortes diferentes. Me lembra muito a média de euforia. Então eu peguei a preta, ó. Ela é de um ombro só, e na barriga ela tem um corte. Gente, nota 10, assim, só de olhar. O tecido é muito bom. Eu tô muito impressionada. No último vídeo, a gente experimentou duas blusinhas que eu transei errado aqui no pescoço. E mesmo depois de eu ter colocado ela certo, eu não gostei porque o tecido era canelado, tarará. Gente, era uma porcaria. Ficava todo esgraçado. Essa blusa, ela agarra certinho o corpo. Ó. Tem que ficar certinho por conta disso aqui, né? Olha. Ai, meu Deus. Olha que linda. Eu gostei do corte aqui. Tem uns que o corte é meio estranho, incomoda. Então ele tem um caimento certinho aqui. Ó. Não, nota 10. Gente, é baratíssimo. Eu tenho até que confirmar o preço. Vou fazer uma conta aqui, porque, meu... Calma, calma. Quanto que eu paguei? Tá 7 reais a blusa. 7? 7 e 60. Nossa. Exatamente como na foto. Pode ser que quando você clique, porque eu tô gravando esse vídeo terça de carnaval. Esse vídeo vai sair só dia 6 de março. Pode ser que o valor mude. Mas, ó, na época, eu acho que eu paguei uns 20 e poucos, 30 reais. Por aí. E mesmo assim, vale muito a pena. Eu pedi dois conjuntinhos pijamosos. Um de dino. Eu falei, ah, eu preciso pedir. Eu amo dino. É de pijaminhas? É. Ah, ó que fofo. Nossa, é o tecido. Nossa, que diferente. Segura aí pra você sentir o negócio. Parece... Tipo sedazinho, cetim. Só que o mais grosso. Ó que fofo, gente. Eu acho que vai ficar bem grande em mim, porque esse daqui é P e eu visto PP. E, ah, é um cropped. E com... Ó. Dá pra você ajustar, tá, meninas? Ah, gente, eu achei fofinho, assim. É que não tinha muita opção de pijama pro meu tamanho, meu gosto. Então, eu peguei esse aqui. E peguei esse daqui também. Já vai experimentar na sequência. Esse eu gostei, porque eu falei, ah, eu quero alguma coisa tie-dye. Eu sei que a galera não tá mais nessa vibe de tie-dye. Só que, ó, é um shortão. Não tá na moda de novo, esse negócio? Não sei. Mas tem uma cara de ser tão confortável. Agora, olha o blusão. Esse aqui, ó. Nossa. Eu tava querendo uma camiseta também. O Bob já quer usar, né, amor? Isso aí eu vou roubar. Acho que te cabe certinho. Cabe. E aí, você coloca os shorts bem apertadinhos. Eu vou adorar, Bob. Vamos vestir os dois. Vermelho, vermelho, vermelhinho. Vermelho. Gente, eu sei que tem gente que não vai gostar, porque é muito grande a camisetona. Parece que eu peguei do Bob. Mas é isso que eu queria. Ó, os shorts. Gente, vocês não estão entendendo. Eu não quero mais tirar. É muito confortável. Eu juro pra vocês. Nossa, parece que eu tô sendo abraçada, assim. Dá vontade de simplesmente forrar a cama e dormir. Vamos dormir de novo? Vamos. Vamos, porque a gente tá trabalhando em pleno feriado. A gente não parou um dia, né? Trabalhando todos os dias. Mas, gente, ó. Pra quem tá querendo uma roupa confortável pra dormir, porque eu amo camisetão. Tava querendo fazer um estoque de camisetão. Isso aqui é perfeito, gente. Nossa, muito delícia. O tecido é leve. E parece que eu tô na moda, né, Bob? Você tá na moda. Nossa, 10, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse rebolado aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Se tem uma coisa que a Lovito fez nesse vídeo, foi me surpreender. Gente, juro. Nossa, mas que tecido bom é esse que eles colocaram pra pijama, cara? Nossa, é muito confortável. Eu não tenho nada desse tipo, nem com aquele ali do tie-dye. Olha que fofinho. O bom é que você consegue regular aqui a alcinha. Eu mostrei pra vocês. Não ficou pequeno e nem comprido. Ficou certinho. Muito confortável. É um tecido que dá vontade de você ficar passando a mão assim. E o cropped deu certinho também. Não ficou muito curto, sabe? Então, ó. Eu posso levantar a mão. Não vou apagar peitinho. Aquela ficou como se estivesse super peito. É, dormindo, né? Não sonho, né? Em alguma coisa. Nossa, eu tomo banho, tipo, 6 horas de bota de pijama. Não sei vocês. Como vocês fazem aí? Não, sério. Eu amei. Eu amei, amei. Olha só como ficou atrás. Ele é mais compridinho. Então, te dá bastante conforto. E esse lacinho aqui, ó. Ele não amarra, tá? Ele é só um enfeite. E ele é tipo um laço de cadarço, ó. Sim. Sou contra. Sou contra esse laço. Eu acho que atrapalha. Mas aqui, pra mim, tanto faz. Eu prefiro, na verdade, que tenha elástico aqui do que aquelas cordinhas. Sabe quando você tá muito apertado pra fazer xixi? E aí você dá um lacinho sem querer dar um nó? Pra tirar aquilo, não sai a calça, cara. É horrível. Sim, e eu me incomodo com qualquer tranqueira na hora de dormir. Aquela lençol que eu tô dormindo, inclusive, eu tô odiando. É tão desconfortável que eu tô delirando na hora de dormir. Mas eu tô dormindo com ele. Tô delirando de tanto desconforto. Do nada, um delírio maluco. Por que você tá dormindo com ele há tanto tempo e não falou nada pra mim? Eu não sei, cara. Tá sofrendo com o lençol, velho. Tranqueira, áspera. Ele é duro? Parece que eu tô dormindo com uma lixa. Eu não tô acreditando nisso. Por que você não falou, amor? Não sei. Eu vou te dar outra cobertinha. É que tá muito calor. A gente tá dormindo com lençóis separados e mais leves, né? Queria um mais levinho mesmo. Pô, realmente é muito áspero. Nossa senhora. Mas, ó, gente, vou dar nota 10 aqui pro nosso pijaminha. Me surpreendeu, ó. Ó, a pose de quem gostou, ó. Vamos pra próxima peça. Eu pedi aqui uma peça que eu não tava dando muita coisa. Falei, eu vou pedir porque eu vou começar a malhar. Eu peguei esses dois shorts aqui, ó. Esse preto. Ó, ele tem um elasticão aqui em cima. Ele tem essa parte transparente aqui embaixo costurada na barra dele. E por dentro, ele é tipo um shorts biker curtinho. São aqueles que são... Olha, ainda tem um bolso! Olha! São bem apertadinhos. Poxa! Ah, é um bolso no shorts biker. É, um bolso no shorts de dentro. Você coloca o celular dentro do shorts e não fica batendo. Sabe quando você coloca o celular naquele short de academia? É. E ele fica soltão, batendo assim? É, ele fica grudado na pele. Ó, e aí eu pedi também um rosinha. Ele tem uma partezinha, tipo, transparente de elástico. E dentro também tem um shortinho. Ó. Gente. Louco. Vamos colocar que vocês vão entender o que eu tô falando no negócio desse shorts. O Lovito, sério. Me surpreendeu num nível... Gente, vocês não estão entendendo o que que é esse shorts. Cara, sabe aqueles shorts que você gosta... Aquela... Não sei vocês, mas quando eu tô misturada, eu gosto de colocar roupas que eu sinta que tá tudo no lugar. Assim, tipo, quando você usa absorvente, eu não sei o que você usa, enfim. Esse shorts, ele dá uma segurança sem igual. Cara, esse biker aqui, ele é perfeito. Ele não aperta, não incomoda, mas ele é apertado na medida. Ó, ele aparece aqui. Aí tem essa abertura aqui que eu achei super fofa. E aqui, ó, o bolsinho que você pode colocar. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, eu achei muito legal isso aqui. Ah! Olha! Meu Deus! Sério! Eu tô assim que é muito gostoso. Eu não vou tirar. Eu vou terminar de gravar esse vídeo e vou ficar com esse short. E aí, ó, ele é de elástico. Eu não senti a necessidade de apertar, de ser mais apertado. Mas como é um short de malhar, né? Então você também pode apertar aqui, ó. Não é fake. Você pode realmente fazer o lacinho. Vou mostrar pra vocês atrás. Minha perna tá toda manchada, gente, que eu tô com alergia. Mas, ó, como ficou atrás. Você pode, ó, se arreganhar toda. Que não vai acontecer nada. Porque tem um shortinho biker aqui protegendo. Nossa, Lovito. Assim, ó. Te amo, Lovito. Tô mostrando aqui pra outra câmera pra vocês verem. Eu amei, gente. Amei. Agora vamos botar o rosa. Ó, esse é o rosa. Ele é diferente. Ele não tem aquele elástico em cima, igual o preto. Só que ele tem um elástico. E, gente, ó. Ele tem essa faixona aqui. Olha que gostoso que é. Ele é muito molinho. Ele tem o tulezinho embaixo. O shortzinho biker dentro, ó. Mas não tem bolso esse aqui. Ele é muito confortável. Eu tô bem, bem impactado assim. Ó, a parte de trás do detalhe. Como que é? Gente, sério. Vou dar nota 10, 10, 10. Ele é muito gostoso. Dá pra você malhar, ó. Tranquila. Fazer o que você quiser. Não precisa nem ser só pra malhar. Eu queria um estoque desses shorts pra usar em casa. Porque é muito gostoso. Vou dar nota 10. 10, 10, 10. E você, Bob? 10. Gostou? Só falta ir pra academia. Eu vou. Vou ficar assim, ó. Graciane Barbosa. Vou fazer assim, ó. Agachamentos. Tá certo? Tá. Gente, lembra de usar o meu cupom. Que vai te dar 22% de desconto no site da Lovito. Tô deixando tudo aqui na descrição. Todos os links de todas as peças. E, ó. Clica aqui nesse vídeo pra você ser feliz.